Opa! Boa tarde, chegamos! Tudo certo por aí? Olha, ontem deu o leão na ressacada, hein? Quer saber mais? Vem, ó o barulho do leão, vem que a gente te conta tudo agora, porque o jogo aberto SC tá começando! Embalado? Havaí vence a quarta consecutiva sob o comando de Gilmar Dalpozo e dorme no G4 da Série B. Veja também a preparação do Criciúma para encarar o Palmeiras na próxima rodada da Série A. Ei, a gente já começa dando uma espiada na tabela da Série B, ó. Porque olha quem está aparecendo aí no G4 depois da vitória de ontem, o Havaí está entre os quatro melhores, lembrando que hoje ainda tem Amazonas e Mirassol. O CRB e Sport foi adiado porque os dois disputam aí a Copa do Nordeste. Confira aí! Em primeiro está o Santos com 15, América Mineiro com 15, Goiás que tomou a chinelada ontem e o Havaí aparecendo em quarto com 13 pontos. Aí vem essa turma toda aí, Sport, Ceará, Curitiba, Mirassol, Vila Nova, Novo Horizontino. A Chape aparece em 11º com 9 pontos, seguido de Operário, o CRB, o Ituano, Ponte Preta e Amazonas. E para a nossa tristeza aí, o Bruscão aparece em 17º começando o Z4 com 5 pontos, Paissandu Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. É, galera, e o Havaí quebrou a invencibilidade do Goiás na ressacada. Confere aí! Molhado? Gelado? Sim, noite fria e chuvosa de segunda-feira aqui em Florianópolis no estádio da ressacada. E a primeira dúvida da noite é, será que o gramado tem condições de jogo? Com o gramado assim, ensopado, o que tem que fazer? Cara, bola pra frente o tempo inteiro, não dá pra ficar trocando passe atrás assim. Tem condições de jogo? Tem condições de jogo, aí vai ganhar hoje, 3x0. Eu acho que tem que ser fechadinho e sair no contra-ataque buscando aquela bolinha pra mais 3 pontinhos, né? A Andreia, hein? Que foi comemorar o aniversário na ressacada. Qual é o melhor presente pra ti hoje? A vitória do Havaí, com certeza. Sempre, sempre vai ser. Havaí e Goiás fizeram um primeiro tempo intenso, truncado, gramado encharcado e sobraram faltas. Quem esteve mais perto de tirar o zero do placar foi o Leão da Ilha. No cabeceio de Igor, Tadeu, atento, fez a defesa. Na segunda etapa, pressão azulra. E o Goiás teve oportunidade de balançar a rede neste contra-ataque. Breno finalizou pra fora. Em meio a tantas faltas e encontrões, um cruzamento perfeito. Assistência do Marcos Vinícius na medida pro cabeceio fulminante do Garcês. 1x0 Havaí e festa na ressacada. É, mas depois do gol, o Leão desapareceu em campo. Tô falando desse Leão aí, ó, que se abrigou na arquibancada, de boa, protegido do frio e da chuva. E foi dali que ele viu o Poveda fazer o segundo do Havaí pra fechar o placar na ressacada. Havaí, embalado, 2x. Goiás, primeira derrota na Série B. Zero. Mais três pontos na conta, quatro vitórias consecutivas. E o técnico Gilmar Dalpozo atingiu 100% de aproveitamento sob o comando do Leão da Ilha. E pela primeira vez, a equipe azulra dormiu dentro do G4 da Série B. Não me deixo empolgar porque o futebol é muito traiçoeiro. A gente tá numa sequência boa. E se eu não souber fazer essa gestão e conduzir meus atletas e todos que têm esse envolvimento do clube, inclusive diretoria, funcionários, é pra não ficar empolgado demais. A gente comemora hoje, amanhã e depois já pensa no Ituano. Então é a maturidade, é o meu melhor momento da minha carreira também. Então eu consigo administrar de forma equilibrada esses momentos. Tá bem o homem, hein? Ei, informação do Verdão do Oeste. A Chapecoense entra em campo na próxima rodada com um desfalque. Humberto Louser não comandará a Chape contra o Vila Nova? Ele vai cumprir suspensão aí pelo terceiro cartão amarelo. O auxiliar Ricardo Chuva será o responsável por comandar o Verdão do Oeste contra o Vila. Próximo domingo, na Arena Condá. Ei, não importa se é Fezinha, Palpiteco, Roletuxa ou Grunzuda, porque a diversão é sempre no MrJack.bet. Já dei alguns pitacos hoje por aqui e tô na expectativa para os jogos de hoje. E você aí de casa, bora se divertir no MrJack também? No MrJack.bet você dá o palpite e saca na hora via Pix. É desafiou, ganhou e sacou. Embora com dicas para seus palpitecos na Champions, o Borussia possui uma média de levar 1.26 gols por jogo na temporada de 2023-2024. Essa é uma boa dica, não é? Então, pela Libertadores, o Flamengo recebe o Milionários. Na Sul-Americana, o Bragantino vai até o Chile enfrentar o Coquimbo Unido. E aí, quais serão seus palpites de hoje? Acesse mrjack.bet. E boa sorte, pra começar a diversão, tu só precisa depositar e apostar sabe quanto? Um real. Aquele troco ali que ficou esquecidinho no bolso. Então, é o suficiente pra você curtir o MrJack. E tem mais. Se você precisar de ajuda, o atendimento do MrJack é super eficiente. Mas tem um detalhe. O site é proibido pra menores de 18 anos, tá certo? Desafie-se em mrjack.bet e jogue com responsabilidade. E olha só, hein? A CBF remarcou um dos jogos do Criciúma, que estava atrasado. É o jogo da sexta rodada, onde o Tigre enfrenta o Cuiabá. Ele foi adiado porque o Dourado estava disputando a Copa Verde. Agora, a nova data do confronto está marcada para o dia 9 de junho. Um domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson. Se tu sabe que os gols e os melhores momentos aqui no jogo aberto é sincero. Ei, com 3 jogos de atraso, aliás, com 3 jogos a menos, o Criciúma é o 14º colocado com 5 pontos na Série A. Mas antes desse jogo aí contra o Cuiabá, que vai ter agora, o Tigre volta a campo depois de um mês. Neste sábado, o Criciúma encara o Parmeira. É, os bastidores do Carvoeiro estão movimentados. Dá uma olhada aí. Mais de um mês se passou desde a última partida do Criciúma pelo Brasileirão. Sim, a última vez que o Tigre entrou em campo na Série A foi lá no dia 27 de abril, na vitória contra o Vasco. Mas nesse final de semana, essa pausa vai ter um final. O Carvoeiro volta a campo e vai ser um jogo daqueles, enfrenta o Palmeiras no Heriberto Wilson. E para esse retorno, o técnico Cláudio Tencati vai ter desfalto. O primeiro é o meia Felipe Matheus, o cara de confiança do Tencati. Que, na verdade, é uma dúvida ainda. No jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, ele saiu machucado e agora aguarda o resultado dos exames. Já as especulações que vinham aparecendo sobre a saída do time de Erson Candelo e Baltazar Bárcia, apenas uma delas se confirmou. Candelo não faz mais parte do elenco Carvoeiro. Nós fizemos um acordo, um acordo muito bom para o clube. O Candelo estava insatisfeito pelo fato de não estar atuando tanto. Houve uma proposta do país dele, que ele ia ter um período maior de contrato. E nós fizemos um grande negócio para o clube, por isso nos liberamos ele. O colombiano chegou ao clube em janeiro. De lá para cá esteve em 13 partidas. E agora ele volta para o futebol de seu país. Quero agradecer ao Candelo todo o seu profissionalismo, por tudo que ele nos ajudou durante o primeiro semestre no título estadual. Foi muito importante internamente. Já o uruguaio Baltazar Bárcia segue integrado ao elenco. Mas, de acordo com o gerente de futebol Alex Brasil, ele foi multado em parte do seu salário por conta de comportamento extra-campo. E a gente vai esperar o desenvolvimento dele, caso ele não se adequar dentro do que a gente pensa. Nós queremos apenas jogadores que queiram vestir a camisa do Criciúma. Sabemos do potencial que ele tem, sabemos o que ele pode nos dar. E aguardamos aí os próximos passos em cima daquilo que nós fizemos. Bárcia está emprestado ao Criciúma pela Independente da Argentina. E enquanto o clube espera como será a reação e a evolução do meia, o Criciúma volta a entrar em campo no próximo domingo, no dia 2, contra o Palmeiras. Duelo que acontece às 4 horas da tarde no Heriberto Wilson. Jogão de bola, hein? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o maior campeonato, ou o maior campeonato do mundo de futebol infantil juvenil, a Iberleague. Fique por aí. De volta com o Jogo Aberto SC, porque nós vamos falar que faltam dois dias para começar a maior competição de futebol infantil juvenil do mundo. Estou falando da Iberleague, que neste ano terá uma casa nova que será aqui em São José, na Grande Florianópolis. E para falar sobre a Iberleague, nós estamos aqui com o meu amigo Paulo Funchal, coordenador licenciado da Iberleague. Boa tarde, Funchal. Como é que está? Tudo certo? Boa tarde, JP. Queria agradecer aí o convite e a oportunidade de estar aqui divulgando a Iberleague. Legal. Estamos também com o nosso querido Abrão, que também é coordenador licenciado da Iberleague. Santa Catarina Abrão, tudo certo? Está tudo preparado para a Iberleague? Como é que está? Tudo ótimo, tudo perfeito. Tudo certo? Tudo ótimo, JP. Então, primeiro que eu quero saber o seguinte, para a galera que está em casa entender certinho o que é a Iberleague. Então, a Iberleague é o maior campeonato a nível mundial infantil juvenil. Ela é presente nos cinco continentes e nós somos representantes aqui de Santa Catarina. Certo. E ela tem no Brasil inteiro, cada estado tem a sua liga. E quais são as categorias, Funchal, que disputam esse campeonato? Isso, vão ser sete categorias, tá? Do sub-8 ao sub-14. Do sub-8 ao sub-14. Ô, Abrão, eu estou sabendo que nesse ano, então, é casa nova, porque geralmente ela era feita em Florianópolis e em 2024, agora, São José. Isso mesmo, onde é que vai ser? Isso, vai ser na Arena São José. Vai ser em dois complexos, tá? Certo. Um na Arena São José e o outro complexo, a Chácara do Zezinho. Chácara do Zezinho, que são bem próximos. Bem próximos, tá? Mais ou menos 700, 800 metros, JP. Tá, e eu quero saber qual é a importância da Iberleague hoje para o futebol infantil, infanto-juvenil. Por que a Iberleague é tão importante? Primeiramente, né, a gente fala, né, é só jogar futebol. Mas a Iberleague, o que ela tem de importante? A gente, a Iberleague, está trazendo mais de 19 observadores de clubes do Brasil inteiro, tá? Vou citar os nomes aqui do pessoal, eu quero agradecer também. Manu do São Paulo, o Marcelo do Flamengo, Gilberto, Atlético Mineiro, Paulo Bandeira Internacional, Matheus do Palmeiras, Osmair do Atlético Paranaense, Fábio do Azures, Didio do Grêmio, Luca do Havaí, Matheus do Figueirense, William do Esfera, Toninho do Joinville, Guto do Barra, Alex do Guarani, Fabinho do Fluminense, Robson do Red Bull, Bragantino, Pingo do Corinthians, Cainan do Vasco e Murilo do Cristiúma. Então quer dizer que desse campeonato sai talentos, Funchal? Sai talentos. Não tem uma edição que pelo menos cada observador assim não escolhe alguns meninos e muitos deles estão hoje em clubes de base. Acabam performando em clubes de base. Acabam performando e são descobertos na Iberleague mesmo. Quantas equipes esse ano, Funchal? Esse ano a gente vai ter 122 equipes. Vai ser a maior edição da Iberleague em Santa Catarina. Vai ser um total de 310 jogos. E me diz uma coisa, o campeão, ele recebe algum privilégio? Ou sim ou não? Quais são as premiações? Então, além da premiação de troféu e medalhas, os quatro primeiros colocados se classificam para a Ibercup no Rio, que seria como um campeonato brasileiro. E aí isso pode levar até o Mundial da Ibercup, que seria em Portugal. Que bacana. Nós estamos vendo imagens aí que são imagens da edição passada. Eu quero saber também o seguinte, porque é importante. É aberto ao público? Pode chegar lá e quem quiser prestigiar. Como é que vai ser? Começa agora quinta-feira e vai até domingo, é isso? Isso. A primeira rodada é oito horas da manhã, na quinta-feira. E aí é jogos sem parar, até no domingo, às oito horas da noite. Cara, vai ser legal. A entrada é franca, tá? Mas esse ano a gente está com uma ação, que é com amigos do Down. Então a gente está pedindo o pessoal levar um quilo de alimento não perecível para a gente estar ajudando, estar nessa parceria com essa instituição, para poder ajudar eles ali. Ótimo. O Funchal, para quem está em casa, repete para nós. Onde que vai ser a Iber League 2024? Então a gente vai estar em dois complexos, tá? Na Arena São José e também na Chacra do Zezinho, que fica ali no bairro do Roçado. As duas são bem próximas ali uma da outra. Tá bom. Abrão, obrigado. Muito obrigado. Boa sorte nessa Iber League. Tem tempo para fazer equipes ou não tem um tempo para gravar? Agora a gente está com o tempo estourado. Mas quem quiser pode seguir. Nós estamos botando no ar aí, ó. Iber League Santa Catarina, o Instagram. Você pode conferir aí no Instagram todas as informações aí. Funchal, obrigado também. Eu que agradeço, amigo. Tamo junto. Ei, a gente volta amanhã. Meio dia e trinta. Quem está chegando agora é o SC Acontece. Ah, Thaís aí, que eu estou chegando aí. Abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.